E faltam oito dias para o fim do contrato emergencial da Prefeitura de Aracatuba com a empresa responsável pelo transporte coletivo. E as reclamações dos passageiros são constantes em relação à qualidade do serviço. Tem gente esperando mais de duas horas nos pontos de ônibus. Há uma semana de encerrar as atividades em Aracatuba, a única empresa que presta o serviço de transporte coletivo não deve deixar saudades. Reclamação é o que não falta por aqui. Tem linhas que retrasam, perdem a integração daqui, perdem o dinheiro da gente. Os ônibus não estão em boas condições, o breco, a pessoa pula mais que tudo. Tem vez que eu fico uma hora na rodoviária esperando esse daqui. A empresa responsável pelo transporte coletivo atua há mais de 40 anos em Aracatuba. O contrato com a prestadora do serviço venceu no dia 4 de dezembro de 2015, mas foi renovado várias vezes em caráter emergencial. Nesta semana, 27 ônibus foram vistoriados pela Guarda Municipal com o apoio da Polícia Militar a pedido do Ministério Público. Segundo o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, em 15 deles foram encontradas irregularidades como problemas no sistema elétrico. No total, foram 19 autuações e 6 apreensões de certificado de licenciamento anual. Tudo que foi apontado, deixamos uma cópia dos nossos relatórios, porque os ônibus foram vistoriados individualmente, todos os veículos têm um relatório, e uma cópia desse relatório já foi deixada com o chefe de operações da empresa para que ele, tão logo, com a ciência disso, já começasse a fazer o reparo nos veículos. A fiscalização foi solicitada depois da denúncia de um motorista que se recusou a trabalhar porque constatou que os veículos não estavam em boas condições de uso. Mas a preocupação do Ministério Público não é de hoje. Desde fevereiro, um inquérito civil foi instaurado para apurar o possível sucateamento da frota. Existem tantas críticas contra a empresa. Quando você tem possibilidade de fazer uma nova contratação, você deveria fazer. Nós fizemos alusão ao plano de mobilidade dentro do edital. A cada 450 metros de raio da sua residência, você iria encontrar um itinerário de ônibus. Dentro desse itinerário, 350 metros, você iria encontrar um abrigo, um ponto de coletivo, coberto e abrigado de sol e chuva. Todos os ônibus seriam climatizados, com ar climatizado, com toda a acessibilidade. Então, isso daí já contemplava o edital lá atrás. Mas, infelizmente, nós não tivemos autorização da Câmara Municipal. O município precisa, o prefeito precisa, ele só faz o que consta em lei. Se nós não temos a lei para fazer a concessão, a única medida, o único entendimento jurídico que foi encontrado pelo nosso procurador foi fazer um contrato emergencial. Aos usuários, é possível instalar no celular um aplicativo que detecta a idade da frota. O Sinesp Cidadão é um módulo do Sistema Nacional de Segurança Pública e pode ser baixado de graça para ajudar passageiros a fiscalizar o transporte coletivo. Eu entro às sete da manhã no serviço, não estou tendo ônibus, tenho que tirar mesmo para outra empresa. Isso está já demais da conta. A gente paga, a gente não anda de graça. Quem vai pagar meu horário no serviço? São eles? Não são. A empresa Atua não respondeu às críticas feitas pelos passageiros. Sobre o aplicativo que mostramos na reportagem, o nome é Sinesp Cidadão e está disponível de graça nas lojas de aplicativos do iOS e do Android. E a Câmara dos Vereadores também não respondeu aos nossos questionamentos.